Tu gostas de mulheres mais novas. Boa. Eu já percebi isso quando tu falaste no segundo casamento e isso. Até quando pediste uma mulher, não te lembraste se queres uma mulher até aos 50 anos? Não, não pus sequer limite de idade. Quando te pergunto, claro que disse, se preferirem dar-me assim uma quarentona linda de morreira, não me importa. Acabas melhor. Não, mas ela é que se vai importar. Claro que uma quarentona fantástica. Eu gostava mais visualmente, mas depois não sei se gostaria tanto nos outros aspectos. Mas para mim tu és uma exceção. Normalmente as mulheres que chegam à tua idade e estão físicamente e psicologicamente velhas. No fundo não me senti agradada quando nada disso. Pelo contrário, porque ele dizer isso não acho bem, que nós estamos velhas e acabadas. As coisas que ouvi ontem deste homem, a mentalidade é de um homem muito mais velho, mas que tem a mania. Que ele é convencido. Então não disseste que gostava de dançar, é? Não perante um barco cheio de gente que não quer. Pois, qual é o problema? Não quero. Qual é o problema? Nenhum, não é problema, não quero. Dançar aqui está fora de questão. Desarrangei um noivo que quando se fala em dançar ele foge. Meu Deus, assim não. Eu a mim enjume, eu não ia falar tanto na viagem, que eu quero cá, às vezes quer estar descansada e ele não para. Disse-lhe, é hiperativa, senão eu dou-te ritalina. Faz-me doido de cabeça, fala muito, 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 muito. Sou muita extrovertida, gosto muito de falar, mas preciso de alguns mentes de silêncio para recuperação. Pois é, o Ricardo tem certezas de tudo. Olha, eu sou como o Sócrates, conto mais, sei, mais, sei que nada, sei. Tem as pessoas assim que têm mania, que sabem que tudo não é, e que não, não espança. Ai, é tipo homem como abdumino, abdumino. Eu digo-me que mal das pessoas, tem aqueles homofóbicos que a mim me repelem, não acho boa pessoa, acho que um homem. Aliás, pelo que eu vejo, ele não tem amigos, ele não vive, chateou-se com os vizinhos, foi para o outro lado, pelos vistos, nem se conseguiu ninguém para o casamento, pelos vistos as pessoas não gostam dele.